No dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água. Em comemoração a este dia, a Faculdade de Tecnologia, a FATEC de Jaú, realiza de 20 a 24 de março a Semana de Gestão da Água e do Saneamento e Agricultura Sustentável. Durante este evento, profissionais de importantes empresas e entidades do agronegócio apresentarão suas estratégias, produtos e serviços para melhorar a preservação do meio ambiente dentro das normas estipuladas pelo Código Florestal, promovendo a sustentabilidade do setor e gestão eficiente dos recursos naturais, agrícolas, pecuários e florestais, conforme explica a professora doutora Valéria Lopes Rodrigues, que é coordenadora do curso de meio ambiente. Nós teremos três eventos. Na segunda-feira nós teremos uma palestra com o professor Márcio, que é aqui de Jaú, ele tem um projeto que se chama Pedalágua, e ele fez um caminho de bicicleta por vários estados do Brasil, vendo, ele é geógrafo e gestor ambiental. Então, ele foi fazendo educação ambiental e vendo a questão do saneamento no Brasil. Então, nós achamos, ele se ofereceu para vir aqui, a gente, nós convidamos ele e ele achou muito legal vir aqui falar com nossos alunos e para a gente é muito importante, porque nós temos, nós estamos em uma cidade privilegiada na questão do saneamento. Muita gente não tem essa noção. Nós temos uma cidade que tem coleta de esgoto, tratamento de esgoto, água, a gente não tem problema com falta de água. Então, e ele visitou cidades do Brasil que não tem nem coleta de esgoto. Então, o esgoto corre a céu aberto. E ele vai falar um pouco desse panorama que ele viu para os nossos alunos, que é importante também a gente tratar disso. Qual que é a questão do saneamento no Brasil hoje? Claro que já hoje a gente tem coisas para melhorar, mas em vista do que a gente tem no Brasil, já está num caminho privilegiado na questão do saneamento. Isso na segunda-feira. Ele vai vir falar com a gente às nove e meia da manhã, vai ter uma palestra com os nossos alunos. Na quarta-feira, nós vamos fazer um evento um pouco diferente. Nossos alunos, cerca de 30 alunos, a gente tem um grupo aqui dentro da FATEC, no curso de meio ambiente, chama GECA, que é um grupo de estudos das ciências ambientais e das águas. Então, os alunos que têm interesse em participar, participam com a gente nas reuniões, e nós fazemos projetos com a comunidade, alguns projetos com esses alunos, para eles colocarem em prática os ensinamentos que eles têm nas alunas. E eles também ajudam a gente na organização de eventos. Na quarta-feira, nós vamos fazer uma descida no Rio Jaú, com o intuito de limpeza. Nós vamos limpar o leito e as margens do trecho que a gente for passar. Vamos ter o apoio do Corpo de Bombeiros. Então, vão dois botes dentro da água mesmo, estão com alguns alunos coletando resíduos na água, e 15 alunos de cada lado das margens coletando os resíduos nas margens. A Prefeitura Municipal forneceu um caminhão para acompanhar a gente no trajeto, e tivemos também a ajuda de alguns empresários que fizeram algumas doações. E a Águas do Jaú também é a nossa... não seria patrocinadora, ela é uma apoiadora do evento, ela está junto com a gente nesse evento, porque o intuito também é alertar a população para a importância do Rio Jaú, e a importância da educação ambiental dentro desse importante manancial que nós temos na cidade. Então, para a população ver o quanto de resíduo a gente vai tirar de lá com certeza, e se conscientizar que o resíduo que você não... Ah, não joguei resíduo no rio. Não, mas você deixou às vezes na calçada, você jogou em algum lugar, quando choveu, fatalmente, esse resíduo foi para o rio. Então, nós precisamos conscientizar. Então, esse evento tem o fim de levantar isso, de conscientizar e realmente chamar a população para ver o que está acontecendo no nosso rio. E isso na quarta-feira, a gente vai sair de frente do Colégio Objetivo, em torno de oito da manhã. O intuito é chegar até a Foz do Pires, que é lá para baixo, perto do campo municipal. Não sabemos se vamos conseguir, porque vai depender do número de resíduos que a gente achar, da quantidade de resíduos que a gente vai achar. Depois, na sexta-feira, a gente tem um outro evento bem grande, que começa às nove da manhã, nove e meia, vai até às sete da noite, que vai ser no nosso auditório. Vai ser um ciclo de palestras sobre gestão ambiental na agricultura. E vão vir profissionais de diversas áreas falar da gestão ambiental no setor agrícola. Esse evento, ele tem o intuito de trazer para perto, também, os produtores rurais. E a gente parar com esse paradigma de que a gestão ambiental e a agricultura, elas não podem andar juntas. Então, a gente quer trazê-los para perto, realmente, e nós, juntos, propormos ideias e atuarmos para a melhoria da gestão ambiental na agricultura. Porque a maioria dos córregos urbanos que nós temos na cidade, ou mesmo os córregos do município, eles têm nascentes em áreas agrícolas. Então, a importância disso, de trazer esse setor para conversar com a gente sobre a importância também da água.